Eu tô vendo, amiga. Eu gosto de gravar até ela. Não passou, você passou aqui. É a vassoura que tá suja. É mesmo. Vou discutir o tipo, nossa, a gente passou. Vamos, eu passei aí na sala? Passou. Eu passei. Eu tô vendo você que eu passei. Nossa, pois você não sabe varrer mais casa não. Aí, ó, ficou batata. Quem era você que sabia varrer casa? Fih, mas é a vassoura. Eu varri aqui, eu passei aqui. Tudo bem. Você acha que aqui eu sou de lição, né? Em nenhum momento eu disse isso. Chama. 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 Ah, mãe, porque eu já tô falando que era você, né? Pois é, mas essa... Gente, não bota porcelanato na sua casa branco, não. Passou igual a casa. Tem que passar vassoura o tempo todo. De dois, de dois. Todos os dias eu tenho que varrer a minha casa. Não, de todo e todo o tempo. Não é todo dia, não. E pior que você. O que eu fiz ali, ó. Tem que varrer de novo. Porque aqui dentro da minha casa eu vou andar com chinelo sujo, eu vou andar com chinelo limpo. Não, você tem que ir trazendo a sua casa. Ai, ai, ai. Vai ter que te dar até chinelo, já dou tudo. Deixa eu lá, tá reclamando. Ah, me pompe, me pompe. Lola, desce, tô com o tempo de discutir com você, não. Ei, tá com três dias, é três dias? Eu tô com o tempo de discutir com a lola dessa. Não, é três dias? E o meu, bem grande, bem grande. Ei, pode falar nesse negócio não, que eu tô coisando coisa, menino. Vai, bota, bota esses velhos, esse piso velho, nojento, branco. Aí tem que ficar bom, porque eu amo porcelanato. E para de falar que você devolver a roupa na tua casa. Nem quero, nem de graça. Ah, eu não quero de graça mesmo, né? Porque pagando, não vai querer mesmo, não. Gente, aqui quando eu chego, minha amiga, é aquele... Nossa, que saudade. Deus te convite, eu limpo. Tô pedindo pra você limpar nada. Eu te amo, não sei o que. Agora tá aí, ó. Chama nos peitos, vai. Eu quero comer. Não, você não vai comer não, nós vamos sair, já é 4h35. Você vai comer na rua agora, se quiser. Se não é hora de professora comer, não. Meu nariz, pra tudo que eu vou... Isso é hora de comer, não. Caçar a comida e comer antes. Quem manda comer 2 grãos de arroz pra menos de 2 horas, tá morrendo de fome. Eu tô de dieta. Ah, tá. Tá mesmo. Se eu disser pro porra, a dieta toda está fazendo. Mayone, Mayone, Ferraz. O que é, Jeff? Você também. Já fez tua palestra de hoje? Não vai esquecer o pendrive aí, ó. É, isso. O pendrive já tá aqui dentro, guardadinho, bonitinho. Passado música por música. Tudo numeradozinho. Passo C, passo A, passo B. Eu quero é assim mesmo. Eu não quero chegar lá e ninguém... Ai, vamos fazer o que agora? Que olha, eu vou só olhar daquele meu jeitinho, sabe? Daquele meu jeitinho. Eu vou olhar. Eu não acredito não. E você? É o quê? Ih, cabarela da lenda. É nojenta. É nojenta. É nojenta até o cu. Que eu escuto a questão. Para de falar esses negócios, velho. Gente, olha aqui. É nojenta. Tá vendo como eu tenho um ouvido muito bom? Daqui eu escuto ela com o Chichana. Essa falsiane. E como logo que você vai pra nós seguir? Nós já estamos gravando. Eu vou comendo. Palhaça. Vamos logo. Gente, bora bater... Dois milhões nesse vídeo aqui. Pra mim... Pra mim gravar elas puxando os cabelos aqui dentro. Chama. Bora, galera. Bora. Like, lasques e lasques. É debochada. Lasques e lasques aí. Que eu quero ver elas puxando os cabelos aqui dentro. Dando voador uma na outra. Chama. Quem não aguentar. Um abraço.